Vocês gostam de séries frenéticas? Aquele tipo de série que você não consegue desgrudar os olhos até que ela acabe? Se você gosta, fica comigo nesse vídeo e comenta também se você curte esse tipo de série mais frenética, bem movimentada, com bastante ação. Fica comigo até o final desse vídeo porque são séries incríveis. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer 5 séries, todas na Netflix, muito boas. Essas séries frenéticas, com histórias incríveis, com reviravoltas que você não vai conseguir desgrudar os olhos até que elas acabem. Mas antes de mais nada, manda o seu like porque o seu like é muito importante pro canal pessoal. Você não tem noção quanto o seu like ajuda e também o que mais ajuda o nosso canal aqui é a sua inscrição, é a sua retenção. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, beleza? A primeira já é uma série novinha de 2023, está no top 6 da Netflix atualmente, se chama Sobreviventes. Meu, Sobreviventes é um reality, ok? Pra quem gostou da Batalha dos 100 vai adorar essa série. Eu fiquei um pouco viciado na Batalha dos 100 e quando eu vi essa série lá disponível, comecei a assistir. E realmente é muito boa, é sério, você não vai se desprender dessa série. São 16 participantes que vão lutar por um prêmio milionário e para isso eles vão ter que competir inicialmente em 4 grupos. Em meio a floresta, onde eles terão que lutar com as adversidades da natureza, contra o clima, contra várias coisas. E é uma série que ela vai se costurando numa pegada muito interessante porque cada personagem tem um jeito muito diferente um do outro. Assim como acontece na maioria dos realities, então isso deixa a série bem imersiva. E, meu, vocês não tem noção das coisas que eles terão que fazer em meio a essas adversidades. É uma série muito boa na Netflix e é um reality, na verdade, então se você curte a temática, pode mandar play que você vai gostar. É simplesmente viciante. A próxima é uma das séries mais frenéticas da Netflix também, com uma história incrível, cheia de reviravoltas. Se chama Segurança em Jogo. É de 2018, é fechadinha, finalizada, rapidinha de assistir e você não vai conseguir descolar os olhos até o final porque é uma série realmente muito boa. A trama é sobre um veterano de guerra chamado David, que ao voltar ele fica encarregado pela segurança do secretário do interior. E eles têm opiniões diferentes, eles têm alguns atritos porque ele é um cara meio meticuloso, ela é mais de boa, ela acha que ele exagera um pouco nos cuidados, mas ele é bem atencioso e é muito bem treinado. E, logicamente, não demora muito para as coisas começarem a acontecer, alguns conflitos e reviravoltas, especialmente também tratando-se sobre política. Então é uma série muito envolvente, com várias reviravoltas. Meu, essa série tem um dos primeiros episódios mais incríveis e mais frenéticos que eu já vi em todas as séries que eu já assisti na vida, é sério. O primeiro episódio que é a apresentação do David, nosso protagonista, é uma série que ele tem que fazer um negócio no trem ali, meu. Você não vai conseguir se descolar nem um minuto, nem um segundo dessa série. O primeiro episódio é um dos episódios mais frenéticos, mais legais que eu já vi em todas as séries e também a série consegue manter um ritmo muito bom em todos os episódios. Essa série, só para você ter uma noção, ela tem nota 8.1 no IMDB, que é uma nota bem alta, uma nota muito boa. Falando de séries, meu, vale super a pena. Pode mandar play na Netflix, beleza? A próxima também é uma série incrível, muito boa, que eu adoro, se chama Safe. Essa aqui eu já indiquei duas vezes no Invasão HQ. Na história do canal, eu indiquei essa série duas vezes. Caso você não saiba do que se trata, fica comigo, porque é uma série que vale a pena demais. Mas é também de 2018, é uma série fechada, ok? Também é só de uma temporada. É uma série que vai contar a história do médico Tom. O médico Tom, ele perdeu a esposa, eles estão passando por uma situação difícil. Ele está tentando restabelecer ali o relacionamento com as filhas. Só que, de repente, a filha mais velha, num determinado evento lá, ela acaba desaparecendo. O que aconteceu com a filha dele? Logicamente que ele vai entrar numa jornada de desespero e vai procurar pela filha. Ele vai arriscar a própria vida em algumas situações, situações bem frenéticas, com reviravoltas. E, aos poucos, você vai conhecendo outros personagens em meio à trama, com suas próprias historinhas ali. E você vai entender que tudo isso vai se ligar no final da trama de uma forma muito inteligente e muito bacana. Safe é uma série muito boa na Netflix, das curtas mais legais que eu já vi. Tem nota 7.2 no IMDB, uma nota muito boa também. E vale a pena assistir demais na Netflix. Antes de continuar, olha só, manda o like, porque o like ajuda demais caso você não tenha deixado. E também, se você quer direto para a lista lá no final do vídeo. A lista lá no final do vídeo para você printar os nomes com as datas bonitinhas para você ter no seu celular aí, tá bom? A próxima é uma série muito legal também, que me surpreendeu especialmente na época. Por ser uma série que tem um público um pouco mais teen, mas ela não é totalmente teen, não. Ela foi indicada pela minha aluna, inclusive, na época. Eu fiquei meio receioso, porque é meio eu com série teen, sabe? Mas eu comecei a assistir e fiquei completamente viciado. É uma série muito boa. É Outer Banks. Essa série é de 2020-2023, porque ela está agora na terceira temporada, que acabou de ser na Netflix. E também está muito insana. A história se passa em Outer Banks, que é uma região costeira da Carolina do Norte, onde o grupo de adolescentes conhecido como Puggies, eles se unem para encontrar um tesouro para mudar as vidas deles ali para sempre. Só que, logicamente, enquanto eles fazem isso, algumas coisas vão acontecendo com várias tramas, várias reviravoltas. Inclusive, essa série se aprofunda muito em alguns personagens específicos. É uma série que tem um ritmo muito legal. Você sente ali uma pegada meio Indiana Jones, meio Piratas do Caribe, sabe? Parece que tem influência mesmo. É uma série com uma atmosfera muito legal, bem aventuresca e bem frenética, que você vai gostar muito de acompanhar se você quer uma série com um pouco mais de temporada. Essa ela está agora na terceira temporada. Mas Outer Banks, meu, vale a pena demais. Eu era preconceituoso ali com essa série, porque eu olhava ali, meu, essa galerinha ali, teen. Mas não, não se engane, porque é uma série muito boa. Eu tenho certeza que você vai gostar. O público adulto adora essa série também. É só bater uma pesquisa aí. E ela também tem nota 7.5 no IMDB, que é uma série muito boa e tem uma nota muito boa também. E a próxima e última dessas cinco séries, que é muito boa também. Essa série tem uma carga dramática pesada. Ela tem uma carga emocional pesada, porque trabalha com uma temática pesada também, que é um pouco sobre terrorismo. É a Garota de Oslo, ou Oslo. Ela é de 2021. É uma série que eu já indiquei logo quando ela saiu. Eu fiz um vídeo especialmente dessa série. Meu, e ela é muito legal, muito frenética. É uma série fechada também, de 10 episódios, que vale a pena demais assistir na Netflix. A história começa quando três jovens, enquanto eles passeiam ali em férias pelo Egito, eles são sequestrados por grupos terroristas. E um desses jovens, na verdade uma moça, ela é filha de uma diplomata norueguesa. Então o que acontece? Eles vão cobrar de uma forma diferente ali para soltar a filha da diplomata. Eles querem que seja libertado um criminoso que está preso na Noruega. Aí sim, eles vão libertar a filha. É uma série, pessoal, que ela tem um núcleo de personagem interessante também. Alguns com alguns segredos, alguns segredos mais bizarros, né? Outros ali, umas coisas ali meio misteriosas. É uma série que tem reviravoltas. Eles inclusive terão ali a ajuda do governo israelense. E ela é uma série com momentos inesperados e momentos muito bons, pessoal. Essa série, ela não tem uma nota tão alta no IMDB, é 6.3. Mas não é uma nota ruim, não. É uma nota boa, é uma nota muito ok, assim. Só que ela tem 83% de aceitação de público. Então a maioria das pessoas que assistem essa série gostam. E isso é um ponto muito positivo. Pode ser que você também adore essa série com essa temática. Tem alguns momentos pesadinhos, como eu disse, porque trata-se dessa temática que é meio pesada também. Mas vale muito a pena assistir na Netflix. Agora eu quero saber se você gostou dessa lista. Se você não gostou, não tem problema. Não vamos brigar por causa disso. Manda o like, se inscreva no canal. Eu vou deixar mais uma dica muito boa aqui. Também de séries novas. Séries novas que chegaram na Netflix. Então fique comigo nesse canal. Um beijão no coração de todos. Até a próxima e é nóis. E é nóis. E é nóis.